Música Fabiano, conta um pouco pra nós da sua história, né? De quando, desde o seu acidente e quando tudo começou. É assim, eu tava banhando no rio, aí aconteceu uma descida de ladeira, aí eu escorreguei e deu, meu cacanhá pegou no bico de pedra, aí deu uma ferida pequena, aí foi, foi, fui no porto e nada de coisa, aí eu fui e mandaram pra São Luís. Lá, o doutor chegou e disse que ia ter as pernas, porque tinha dado um teto muito grande, aí disse que não ia dar um teto, ia subir pro sangue, aí eu perdi minha vida, né? Aí eu até chorei demais lá, mas não quis patear minhas pernas, porque só o que eu vivi era com minhas pernas. Aí eu chorei, minha filha chorou, deu o conselho, me mandaram tirar. Agora até hoje eu tô aqui, atrás de uma cadeira, né? Minha mãe já correu muita, muita vez, tem um ali, você acabou de andar por aqui. Agora nesse momento, eu ando ali pro banheiro, vou pulando na cadeira. E até me arrastando, eu vou dali pro banheiro. E aí você encontra essa situação complicada? É, complicada essa situação, só que já tá muito ruim, eu que não aguento mais ficar só deitado na rede aqui. Aí tem que ficar toda vez me andando por aí sim, por aí de um amigo meu ali. Aí só aqui dentro de casa fica muito ruim, pra mim ficar só dentro de casa. É, a mãe de vocês também se encontra desempregada, não é isso mesmo? É, a minha mãe tá desempregada, né? Vem quando, tem assim, nós, um pessoal que a gente chama aqui pra te arrancar as mandioca, né? Eu te ia botar farinha pra conseguir as coisas aqui pra nós dentro de casa. Se não for, aí tá arranhando a farinha, nós conseguimos e vendemos o meu padrasto. É só assim, nós vivendo as coisas aqui dentro de casa. Nós tava pedindo que a ajuda aí também, que quiser comprar, que faz umas compras, uma cesta básica também aqui, aí já ajuda nós também. Já ajuda, né? É. Mas o principal, o primordial é a cadeira de roda? É, mas o principal é a cadeira de roda, que eu preciso muito é da cadeira. Às vezes, assim, pra banhar ele, a gente tem quando ele não vai pular na cadeira, a gente tem que levar pra botar no banheiro. Aí, tô desempregada, meu esposo também. E as coisas em casa, as condições, tá muito ruim pra gente no momento, porque também tem dois netinhos. Minha casa tem meus meninos, nenhum trabalha. Todinha são de menores, só a mãe que é maior, que tem dois meninos aí, mas também não trabalha, tem que ficar com o menino dela. Aí, tamo assim, né? Eu sem trabalhar, ele prestando a cadeira, meu esposo mesmo sem trabalhar. Buscando ajuda dos amigos, dos vizinhos, não é isso? É, porque às vezes eu corro atrás aqui, um me empresta uma coisa, outra outra, pra gente não passar o dia com fome. Mas, sobre assim, saúde também, a gente não tá muito bem de saúde, mas a gente tá passando, né? Queria mesmo conseguir ver se eu consigo essa ajuda, pra conseguir essa cadeira dele, essas coisas. A gente já conhece a Márcia de alguns tempos aí, né? E ela procurou a gente, pra gente tá correndo atrás de ajuda, de patrocínio de algum empresário, de amigos, né? Pra conseguir a cadeira de rodas pro Fabiano, que é o meio de locomoção dele. E a gente, então, recorreu à STV, né? Juntamente ali com o Tiago, né? Pra ver se a gente consegue aí, com nossos amigos, empresários daqui da nossa cidade, e se a gente consegue a doação de uma cadeira de roda pro nosso amigo Fabiano. E a cesta básica também, né? A família se encontra desempregada, né? E o único meio de sobrevivência era o trabalho da Márcia, mas agora tá desempregada. E até o benefício que o Fabiano recebe também, tá dando problema pra receber. E como vocês puderam ver, a situação é bem precária. E a gente pode, da forma que a gente pode ajudar, né? Nem sempre a gente tem também pra suprir as necessidades, mas dentro do possível a gente sempre tem dado uma atenção, uma ajuda, que é o dever de qualquer cidadão de bem, né? Tô aqui, quem quiser me ajudar, me ajudar uma cadeira de roda, que eu aceito muito e agradeço muito que me arrumasse uma cadeira de roda, que eu consegui uma cadeira de roda pra mim, que só pra ficar dentro de casa. É, qualquer ajuda já aceita uma cadeira de roda pra mim, poder já ser mais legal, né? Pra sair pra ir pra andar, pra onde eu quiser. Só pra não ficar mais dentro de casa, que eu montei uma e aí quebrou. Tchau, tchau, tchau.